Abertura Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Wanderson Domingues e ao longo desta semana nós vamos recapitular a maravilhosa lição desse trimestre Descanso em Cristo e esta semana, a lição de número 3, estaremos estudando sobre as raízes da inquietação. Por que é que nós somos tão inquietos neste mundo? Por que é que nós temos dificuldade, temos tanta dificuldade de seguirmos os conselhos do Senhor? Bem, eu quero ler um texto para começarmos na carta de Tiago, o irmão do Senhor, no capítulo 3, no verso 16, que é o nosso verso para memorizar da semana e diz assim, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Completando este texto, eu quero convidar você a ler aí na sua Bíblia comigo a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, há um texto revelador sobre as inquietações deste mundo. E Paulo nos fala o seguinte, pelo Espírito Santo, Notem, o apóstolo Paulo nos fala que há uma batalha entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Ao longo desta semana, ao estudarmos sobre as raízes da inquietação, dessas batalhas espirituais que você e eu enfrentamos, sobre egoísmo, sobre ambição, sobre hipocrisia, a maldade que nos ronda neste mundo, a nossa natureza pecaminosa, nós precisamos ter em mente o seguinte, meus amigos, que nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Aquele que está convertido, aquele que está entregue a Cristo, tem duas naturezas. Aquele que não segue Jesus, apenas a natureza carnal, apenas uma natureza. Mas você que se entregou a Jesus, você tem a natureza carnal, mas você tem a natureza espiritual. E elas estão em guerra. Precisamos, portanto, nos rendermos ao Espírito Santo dia a dia para podarmos essas raízes, esses brotinhos que surgem das inquietações, dos desejos da carne. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Do contrário, a natureza humana egoísta, a natureza humana pecaminosa, ela vai nos dominar e nós que um dia fomos feitos para sermos a imagem de Deus, seremos reduzidos à imagem do inimigo, em ações, em palavras. Mas ao longo desta semana, eu convido você em comunhão com Deus, a estudarmos juntos a Palavra de Deus, a sermos guiados pelo Espírito Santo e deixarmos a natureza espiritual na nossa vida vencer os desejos da carne. Será uma semana de muitas bênçãos. Te espero aqui dia a dia. A CIDADE NO BRASIL